Duas mortes dentro da penitenciária Professor José de Ribamar Leite Ivalques da Silva Santos e Alessandro Christian da Silva Santos Passos foram mortos dentro das celas 11 e 12 do Pavilhão G Isso você já sabe A motivação é porque estariam mantendo contato com o integrante de uma facção rival Eles integravam o PCC e passeavam pelo Pavilhão do Bunde dos 40, viu? E estariam traindo a facção Essa informação foi confirmada pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Os detentos chegaram a lavar os corpos e as celas para não deixar rastros para a polícia O médico legista constatou que os presos foram mortos com um tipo de mata-leão E também pisões, chutes no pescoço Destacando, inclusive, que um deles estava com a mandíbula quebrada devido à violência desses golpes Meio altamente cruel são as facções criminosas agindo dentro dos presídios E em seguida amarraram as vítimas em linçóis para simular um suicídio Mas a polícia analisou detalhes do nó, dos nós aí nos tecidos e da cena do crime Foram feitos os interrogatórios até chegar nos 12 suspeitos envolvidos nesse duplo homicídio Todos perigosos e envolvidos com facções criminosas Está aí o fato para você aqui na tela do Balanço Geral Manhã O andamento dessa investigação que acontece dentro da antiga Casa de Custódia aqui em Teresina É uma briga de facções que persegue esses integrantes Mesmo dentro do sistema penitenciário do Estado Lá eles são divididos por pavilhões, celas E os comportamentos desses integrantes de facções são vigiados Está aí, estavam sendo vigiados Para a facção, o PCC, esses dois aí estavam passeando com membros do bonde dos 40 Uma clara traição Por isso, foram mortos Meio altamente cruel Eu conversava com o delegado Baretta ontem à noite sobre esse caso E ele me falou, Trace, altamente cruel Foram golpeados Um mata-leão Sufocados, enforcados Está aí o resultado, né? Desse crime Desse mundo do crime E de como o crime organizado trabalha aqui nesse Estado Mas a polícia chegou lá Investigando E a versão que foi contada lá Em nada Cobriu as lacunas Da investigação Da polícia Por lá Falava-se que esses presos Estavam deprimidos Mas a polícia Logo colocou em xeque A forma como os corpos Estavam pendurados E como tudo foi muito simultâneo Isso Foi a primeira interrogação E a partir daí A polícia levou o caso adiante E 12 12 homens Indiciados Por esse crime bárbaro Dentro da antiga casa de custódia Está aí o fato para você Aqui na telinha do Balanço Geral Manhã E aí E aí